Marcos Valério explode mais uma bomba, a relação íntima do PT com o PCC. Há 15 anos, São Paulo parou. O primeiro comando da capital, PCC, organizou ataques coordenados às polícias de todo o Estado. Foi durante o governo de Geraldo Alckmin, hoje candidato a vice de Lula, e o PCC levou toda a culpa. Até que Marcos Valério, em mais uma delação premiada, trouxe a verdade à tona. Ele ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o primeiro comando da capital, o PCC. Que Celso Daniel, morto em 2002, tinha um dossiê que revelava todo o esquema do partido com as empresas de transportes ligadas a membros do PCC. O senhor Silvio Pereira, e o Silvio virou para mim e falou, Marcos, o Vanão quer revelar que além dos ônibus, a gente recebia dinheiro de bingos. E que dentro desse dinheiro de bingos, os bingos estariam lavando dinheiro do crime organizado. E crime organizado não é esse PCC. Daniel foi assassinado e o dossiê sumiu misteriosamente. E Alckmin, hoje vice do Lula, assiste a tudo calado. A relação do PT com o crime organizado vem de longe. PT e PCC, juntos na presidência. Já parou pra pensar? Tchau, tchau. Tchau, tchau.